Simbora! Sei que ela não perde Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Quero ouvir! Ai, locutor, diz que eu vou Completamente apaixonado Um louco de amor Diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela E tenho cara aqui Com saudade dela cheio de desejo Diga ela, locutor, só quero mais um beijo Simbora! Simbora! Ela não perde o programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Quero ouvir! Ai, locutor, diz que eu vou Completamente apaixonado Um louco de amor Diga por favor Diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Ela que tem um beijo Que tem um beijo Com saudade dela cheio de desejo Diga por favor Diga ela, locutor, só quero mais Ai, locutor, diz que eu tô Completamente apaixonado Um louco de amor Diga por favor Fala aí no ar, locutor, só quero mais um beijo Só quero mais um beijo Só quero mais um beijo